Aqui é o Marcelo, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de evento Bom, eu queria me desculpar por ter vídeo ontem porque eu estava sem internet o dia todo, mas beleza? Bom, o evento Summer tá chegando lá pro dia 2 do mês que vem, tá chegando, a gente já tá no mês de... Sim, a gente tá no mês 30, então, cara, a gente pode estar esperando lá pro dia 2 de agosto, mês que vem O novo evento Summer que eu vou estar gravando o mais rápido possível pra você, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações caso você não ter feito isso, cara Porque eu sempre gravo vídeo de evento e eu recomendo você fazer isso Bom, eu estou aqui no meu canal, cara, olha só, mano, essa machina do museu vocês me pedem bastante E eu vou gravar hoje, hoje, quando tá saindo esse vídeo hoje, eu vou estar gravando hoje Eu vou pensar no roteiro aqui, na verdade já tem um roteiro certinho, então vou gravar hoje Então eu queria agradecer demais, cara, quem gostou dessa machina, muita gente me pediu realmente E eu vou estar gravando aí a parte 2 E o nome da parte 2 vai ser o resgate do show, alguma coisa, eu ainda vou pensar no título bom, cara Vocês vão gostar, cara, o roteiro que eu pensei que tá muito show E bom, né, ó, tá vendo aqui, eu tinha novos itens do evento Ação de Graças do Roblox Blocks Given Esse Blocks Given está muito longe, acho que em novembro ainda É, tá meio longe, mas talvez o Roblox adicione os itens agora pra não tá adicionando depois Pra pegar a gente de surpresa Como a gente é top, cara, a gente é top A gente é top, a gente pegar os itens rapidinho, entendeu Então já saiu 3 itens e vai sair mais 3 agora Pode ser esses 6 agora Porque vocês sabem que são 6 itens, mas de vez em quando são 3 Mas a maioria é 6, né E já saiu 3 nesse vídeo aqui, tá vendo, ó 1, 2, 3, na thumbnail já saiu 3 e agora vai sair mais 3 Bom, eu não vou tá colocando mais a foto do item na thumbnail Porque, tipo, você ficar curioso de clicar no vídeo Porque se eu colocar aqui, ó, já de cara aqui Você vai ver que é só esses itens e pronto, né Vai querer ver Mas agora eu vou meio que fazer um suspense aí na foto do vídeo Tipo essas fotos aqui Comenta aí se você gosta da thumbnail das machinimas, cara Da historinha também, que eu sempre tento fazer melhores Mas beleza, eu estou aqui no Rebex Leaks Já vamos começar com o primeiro item Que é esse Ildium Top Hat Bom, não é aquele que você tá achando, tá vendo Não é esse daqui, ó Tá vendo, ó Aqui não tem essa paradinha aqui, ó Não tem o catavento Não tem esse negócio aqui É, o catavento, né Esse aqui, eu não sei o que que é É o novo chapéu Eu gostei bastante Esse chapéu que eu acho que é melhor que esse aqui, ó Eu acho que é melhor Comentei qual que você achou melhor Tem um relógio aqui Passando pro segundo É o Pie Berreti Que é uma torta É, uma torta de uva Não sei o que que é não Mas isso aqui é Quem não sabe o que é ação de graças Ação de graças é tipo um feriado americano Que eles comemoram um monte de negócio E isso come, cara Cara, eu nunca vi Eu acho que até o Natal Não é tão bom Igual ação de graças lá no estado de inglês Como com força Mano, ó Essa torta aqui Talvez possa colocar na cabeça É, na cabeça Aqui tá tipo RAT Que é cabeça Então você poderia colocar na sua cabeça Até imagino como que é esse item Se você sabe como é que é Até imagino como é que Você comenta aí Bom, não é um item tão bom, né Mas caso venha esses Realmente seis itens Tá vendo Óculos Esse negócio Eu vou deixar esse vídeo aqui no card Aqui em cima Tá um izi bem aqui, ó Um izi aqui nesse mouse aqui, ó Apontando aqui, ó Tá vendo Tá um izinho aqui Você clica nesse izinho Vai tá passando um izinho aí em cima Se você quiser ver esse vídeo aqui, ó Novos itens de inventação de graça Então você clica aí se você quiser ver Eu vou deixar na descrição também Caso venha esse izinho aí em cima Mas tá aí na descrição Ou você vê no canal E clica aqui pra ver, cara Esse vídeo aqui mostra Esses três itens aqui, na verdade Mas se você quiser ir lá Tem mais informação Então já temos dois itens aqui Tá vendo Essa torta poderia sair melhor Mas Se sair realmente seis itens É, tá bom Próximo item é esse Chicken Dine Fedora Que eu gostei, cara É legal até Tipo Tem aqui O chapéuzinho normal E o frango, né É, cara Esse aqui é um dos melhores itens Deixa eu ver Na minha opinião O melhor é Esses ombreiros E o óculos Aí eu acho que em terceiro Vem esse chapéu aqui Mas os ombreiros, cara Se vindo realmente no evento Vai ficar legal Porque esses ombreiros aqui São muito bons Aí são esses três itens, tá Eu não quero deixar o vídeo muito Mas os itens são esses aí Tá vendo, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis Vocês sabem que sempre vem seis Vem três Eu comentei sobre o universo aí Mas se você não viu o vídeo, cara Vai no canal Que tem vários vídeos aí Eu fiz uma machínima aqui, ó Liguei para o Momo Esse Momo é uma porcaria, cara Mano, eu gravo muitas coisas Pra ajudar no Jabrake também Tá doido Tem aqui os vídeos De como ganhar os itens do evento, né Caso você não for inscrito, ó Tá vendo Realmente eu gravo Como seguir o evento O evento Summer tá chegando Dia dois tá chegando Eu vou tá gravando Como eu disse Vou tá gravando a machínima hoje Então pode tá saindo lá pra semana que vem Mas o vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa as notificações Fica com Deus Fui